Essa menina Pra não voltar a pé Eu tô ligado, esse filme eu já vi Tô vacinado nessa, não vou mais cair Olha só como eu tô boy, olha só como eu tô boy Eu sou cowboy, eu sou cowboy Olha só como eu tô boy, olha só como eu tô boy Eu sou cowboy, eu sou cowboy